Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre duas situações. Que história é essa que o Jean-Pierre pode estar saindo e que o interesse seria do Palmeiras e o Kahneman convocado para a seleção brasileira e o que isso pode refletir, quem sabe de um indício de uma notícia boa para a saída dele do departamento médico. Vamos falar sobre isso? Antes, dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações do vídeo já passamos dos 45 mil rumo aos 50 e depois aos 100 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Vamos lá então, Jean-Pierre pode estar saindo, tem interesse do Palmeiras, essa notícia de certa forma desde ontem ela vem sacudindo as redes sociais e muita gente aqui do canal está me perguntando e também lá pelo meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, Bagé, o que tem de verdade? Não, só o que falta, peraí, o Jean-Pierre pode ser daqui a pouco um camisa 10 da seleção brasileira, o Jean-Pierre pode ser vendido para o futebol europeu, por que ele seria negociado com o Palmeiras? Bom, vamos lá ao que eu consegui buscar de informações, inclusive troquei ideia com vários colegas, dentre eles o João Batista Filho, meu colega de rádio e TV Bandeirantes. Bom, primeiro que isso foi uma ideia do Galeano, que é supervisor de futebol do Palmeiras, lembram aquele Galeano que foi jogador, foi volante do próprio Palmeiras? Mas ele é supervisor hoje do futebol e ele investe muito forte para saber possibilidades se o Grêmio gostaria ou não de liberar o Jean-Pierre. Inclusive chegou-se a falar, a conjecturar, que o Palmeiras poderia estar oferecendo o Gustavo Scarpa. Senhores, vamos botar o pé no chão aqui. Primeiro, tá? O Igor Zeweybrucker, que é o empresário do Jean-Pierre, primeiro que ele nega, que tenha qualquer tipo de sondagem, que ninguém procurou ele, que ninguém ligou. Isso é um ponto, tá? Segundo, do que a gente sabe do Jean-Pierre, primeiro, o Jean-Pierre tem contrato com o Grêmio até 2023, renovou no ano passado e a multa recisória do Jean-Pierre, ela ultrapassa o meio milhão de reais, ela ultrapassa 120 milhões de euros. Bom, mas isso quer dizer que ele não possa sair? Não, mas é uma proteção muito grande de um jogador que o Grêmio tem como uma joia da base e que o Grêmio, por exemplo, já na temporada passada recebeu sondagem, inclusive, do futebol europeu e sequer sentou pra conversar. O Grêmio tem aí, se a gente avaliar, tem uma necessidade hoje de dinheiro o Grêmio? Não. Não, não, não. Vamos chegar a esse ponto, né? O Grêmio vendeu o Everton, o Grêmio recebeu aí dinheiro do Diego Rosa, o Grêmio recebeu um dinheiro que tava atrasado ainda da venda do Marcelo Groi pro mundo árabe. Não tem uma necessidade urgente de grana pra que pudesse daqui a pouco se desfazer de uma das grandes joias da base do Grêmio. Eu, particularmente, não acredito em nenhum ponto que seja possível linkar a viabilidade de que o Grêmio pudesse perder o Jean-Pierre. Então, o Palmeiras quer, através do diretor do Supervisor de Futebol, que é o Galeano. O Grêmio não quer se desfazer do Jean-Pierre. E olha a repercussão que daria nesse momento, com todos os ingredientes negativos que estão no caldeirão fervendo aí de toda essa questão de críticas à gestão do presidente Romildo, críticas ao trabalho do Renato. Imagina se o presidente Romildo fosse querer botar na conta dele a possibilidade de vender uma joia da base. Então, eu, particularmente, com respeito a todas as informações, eu descarto que, nesse momento, o Jean-Pierre pudesse sair pra o mercado nacional. Seja Palmeiras, seja Flamengo, qualquer time. O Jean-Pierre, se sair do Grêmio, vai sair o futebol europeu. E creio que ainda não seja o momento. Bom, deixa eu falar sobre o Kahneman, porque a seleção brasileira, a seleção argentina, melhor dizendo, fez a convocação ontem e o nome do Kahneman apareceu. E o porquê que eu tô trazendo isso? Eu fui olhar, eu até anotei aqui, ó. O Kahneman, ele tá sendo convocado pra dois amistosos da seleção argentina das eliminatórias da Copa do Mundo. É a Argentina contra o Equador no dia 8 de outubro e depois, no dia 3 de outubro, a Argentina joga contra a Bolívia. O que que isso tem a ver com o Grêmio? Óbvio, né? O Kahneman fica, pelo menos, três jogos fora do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ele fica fora contra o Curitiba, contra o Santos e contra o Botafogo. Mas aí, o que que vocês vão pensar? Peraí, o Bagel outro dia falou no canal, há uns dois dias, sobre o departamento médico do Grêmio que tava lotado e neste departamento médico estava inserido, incluído o Kahneman. Sim, o Kahneman tem uma lesão de coxa, mas de musculatura na coxa. Mas por que que eu tô trazendo isso à baila? Porque pra um jogador do tamanho do Kahneman ser convocado pra seleção argentina, estando no departamento médico, a gente sabe como é que é o procedimento. médico da Argentina, técnico da Argentina entram em contato com o jogador, procuram o departamento médico do clube que ele joga, no caso o Grêmio, pra saberem quais são as reais chances desse jogador ser utilizado, porque senão ele nem convocado seria. Então, pra essa convocação do Kahneman, eu tô fazendo uma leitura adiante já do tempo. Eu tô fazendo uma leitura de que as respostas que o departamento médico da seleção argentina da AFA obtiveram por parte do Grêmio são positivas, por isso convocaram o Kahneman. E sendo positivas, por que não acreditar que o Kahneman já esteja exatamente pronto, próximo, pelo menos, de ficar à disposição pro Renato? É esse link que eu tô fazendo. Porque se ele estivesse ainda num período que dependesse de mais tempo de jogo, a gente tá falando de... Nós já passamos da segunda... Estamos na segunda quinzena de setembro. Ele tem um primeiro jogo dia 8 de outubro. Então, naturalmente, se ele tivesse ainda um indício de lesão, provavelmente ele não teria sido convocado pra seleção argentina. Então, eu volto a ter uma certa esperança de que o período de recuperação do Kahneman esteja próximo do fim, esteja próximo do ideal pra que ele fique à disposição já pra o técnico Renato Portaluppi. E nós precisamos do Kahneman. Principalmente no clássico Grenal, porque o Kahneman não perde Grenal. Um outro destaque, então, só pra reforçar. Jean-Pierre, pela informação que eu tenho, o Palmeiras tem um desejo, mas o Grêmio não tem essa vontade. E o empresário do jogador, eu até notei o sobrenome, que é sempre complicado. Igor Zeweybrücker garante que não recebeu nenhum tipo de sondagem, de sondagem, que é apenas uma especulação. Então, pela informação que eu tenho, Jean-Pierre, neste momento, não sai do Grêmio. E se saísse do Grêmio, seria pro futebol da Europa e não pra um clube do Brasil. A multa recisória do Jean-Pierre é de 120 milhões de euros. E ele tem contrato com o Grêmio até 2023. Abraço a todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha pra fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações, porque todo momento que tem vídeo novo ou que tem uma live, você fica sabendo porque a notificação entra na tela do teu celular, do teu tablet ou do teu computador, tá bom? Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco. Que Jean-Pierre vai sair em nada, não vai sair não. Tchau.